A canção diz que esqueceu, valendo, agora esquece, miserável do papai, esquece que eu quero ver Em nome da Nilson, grava a chora As quatro da manhã, hora da recaída Vaciei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem, e vi que estava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus histórias e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus histórias e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Se é sucesso, a gente canta As quatro da manhã, hora da recaída Vaciei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem, e vi que estava acompanhada Beijando outra boca, foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus histórias e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus histórias e não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus histórias e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Agora posso me declarar o seu ex Te esqueci, valendo